Mas agora temos um inimigo em comum. E se não pararmos ele, vão começar a Terceira Guerra Mundial. Somos as Agentes 355. Velhas guerras. Guerra Fria. Guerra ao Terror. Sabíamos quem enfrentávamos. Agora os inimigos são invisíveis. Eles podem desestabilizar países inteiros do teclado de seus computadores. Oficialmente, eu não posso se envolvê-la nisso. Mas se você atuasse por conta própria... Eu precisaria de ajuda. Mãos pra cima! Abaixa a arma! Por favor! Cinco, quatro, três, dois... Um! Puxem o gatilho ou prestem atenção. Todas trabalhamos para diferentes agências de inteligência. Americana, britânica, alemã, colombiana, chinesa... Mas agora temos um inimigo em comum. E se não pararmos cedo... Vão começar a Terceira Guerra Mundial. Vamos lá, Kajang! Portanto, precisamos unir forças. Eles têm um exército. E o que nós temos? Não diga que temos uma outra. É, isso nunca. Vão ter câmeras nas joias, comunicadores nos printos... Aqui tem metade da lista dos mais procurados da CIA. Vocês barrem, eu agarro. Gosto da nova equipe. Nós assumimos daqui. Nós nos colocamos em perigo... ...para salvar outras pessoas. Somos as agentes 355. emo置 a motor da guerra. Somos as agentes 364. São A FREE córvodos. E at Betty AnaTV Somos os direitosabs. Somos as agentes 366. Somos as agentes 376. Somos as agentes 386. Somos as 376.